Fala rapaziada, malvadão na área, mano, o mundo gira pra caralho onde eu tô, Dubai, ontem eu tava no terreirão, terreirão, 3 reais na conta, os 3 reais continuam na conta, tô fudido, continua o mesmo jeito, mas onde eu tô, Dubai, o 3 reais, mas tô em Dubai, caralho, olha, meu Deus do céu, agora os faixa branca, faixa azul morre de ódio, os peludos morre de ódio, galera que não mostra, não gosta do malvadão morre de ódio, mas ele não pode fazer nada, pode fazer, eu tô em Dubai, tô em Dubai, tô em Dubai, ai papai do céu, puta que pariu, faixa azul, faixa branca, faixa roxa novo, segura a onda, faixa preta é assim, faixa preta é assim, você acostuma com a gente, faixa preta é assim, 3 reais na conta, ontem eu tava no terreirão, choveu pra cá, tava enchente, é jacaré passando na minha rua, jacaré, onde eu tô hoje, Dubai, 3 reais na conta, faixa preta é assim, aguenta faixa colorida, dá, a gente tem que aguentar, ó, um brinde.